Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com ministros para tratar das manifestações. Ao final do encontro, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforçaram a avaliação de que as manifestações foram legítimas e tiveram caráter democrático. José Eduardo Cardoso ressaltou a disposição do governo de dialogar com todos os setores da sociedade e buscar pontos em comum. É fundamental que nessa hora nós cada vez mais busquemos encontrar nossas convergências. O Brasil precisa, unido, se tolerar nas suas divergências e ao mesmo tempo construir alternativas para que possamos, evidentemente, atuar bem no campo econômico e no campo político.